Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar a produção de mais um parzinho daquele modelinho que eu tô sempre trazendo aqui pra vocês. Porque aonde tá tendo lucro, aonde tá tendo sucesso, a gente não mexe, né? Então, eu recebi mais uma encomenda desse parzinho, de cor única. E a cor escolhida dessa vez foi o chumbo, tá? A cliente escolheu essa cor, porque ela gosta de cores escuras. Então, já vamos pesar essa peça e ver quanto que ficou pesando. Pessoal, esse tapete ficou pesando, ó, 372 gramas, tá? Aqui, ó. Olha lá, 372 gramas, vocês estão vendo direitinho aí? Bom, esse fio, gente, tá bem grosso, tá? Bem espesso. Então, eu consegui fazer o parzinho. Me sobrou esse material, tá? Eu abri o cone de um quilo. Ele é fio 8. E sobrou esse material aqui. Então, por conta do peso que ficou, eu acredito que não dá pra fazer mais um tapete, tá? Ele vai dar pra fazer assim se eu colocar algum detalhe em cru, né? Mas vai ficar uma peça avulsa. Mas mesmo assim, gente, eu gosto muito de fazer esse modelinho. Ele é muito rápido, muito prático de fazer, porque no bico dele não tem adaptação, tá? É um bico que bate certinho do começo ao fim. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça, né? E pra quem quiser fazer, tem a videoaula aqui no canal e eu vou deixar o link, tá bom? Na descrição do vídeo pra vocês. Agora, eu vou abrir a peça pra vocês verem como que ficou, tá? Olha só, gente, que lindeza que ficou. Essa cor super combina com... Cozinhas, né? Que tem geladeira, fogão de inox. Já imaginou a passadeira também? Nossa, deve ficar lindo na cozinha. Eu já medi, tá? Ele ficou com 67 de comprimento por 47 de largura. Então, ficou um tamanho excelente. Ficou até maior do que eu passei pra cliente, né? Que eu sempre passo 65 por 45. Então, ele passou um pouquinho da medida aí, mas não tem problema. Eu prefiro que passe, tá? É melhor passar do que faltar, né, gente? Então, tô mostrando aqui rapidinho pra vocês. O que eu já vou entregar hoje mesmo, tá? Esse parzinho pra cliente. Ela já tá aguardando a entrega. Já vou embalar e entregar pra ela. E também já vou fazer a entrega daqueles dois tapetinhos que eu fiz. O rosa e o azul, tudo colorido, tá? Eu consegui vender, graças a Deus. E já vou aproveitar essa entrega e já vou fazer a entrega daquele coloridinho também, tá? A pessoa comprou os dois. A cliente comprou os dois, tá? A rosa e o azul. Então, já vou embalar tudo e bora entregar essa produção aí, né? Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!